Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames, seja muito bem-vindo mais uma vez. Galera, é o seguinte, ó, vídeo bem rapidinho, rapidinho mesmo, tá? Sobre Marvel e Spider-Man 2, onde eu vou mostrar pra vocês a localização do troféu, né, de ciências do Miles e da Finn. Quem já jogou Miles Morales, tá ligado, né, que tem uma feira de ciências lá, eles ganham um troféu e tal. E existe aqui em Marvel e Spider-Man 2 um troféu, né, por nome melhor esquecer. Com o Miles, encontre o troféu de ciência que Miles e Finn ganharam juntos. Então pra você, cara, se você quer platinar, obviamente você vai precisar dessa dica. Claro, você pode procurar, você pode explorar, você pode ver no jogo anterior onde o Miles deixou e tal. Mas, caso não, caso você queira uma ajuda, tá aqui o vídeo. Basicamente é o seguinte, galera, esse troféu ele vai estar escondido, digamos assim, no mapa, tá? E a localização é essa daqui, ó, vamos lá. Primeira coisa, você tem que estar jogando com o Miles. Pra quem não tá ligado, Marvel e Spider-Man 2, você pode jogar com o Miles ou com o Peter. Esse troféu você só consegue com o Miles, beleza? Então, troque pro Miles, beleza? Depois que você trocar pra ele, você vai vir aqui, ó. Bem aqui no finalzinho do mapa, tá vendo? Ó, o mapa é enorme e tal. Aqui no finalzinho, aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? Financial District. Aqui embaixo tem uma catedral, galera. Ela fica bem escondidinha, tá vendo aqui, ó? Ela fica bem escondidinha. Olha aí. Atrás desse prédio. Mas é aqui nessa catedral que você vai encontrar o troféu que ambos ganharam, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês. É bem de buenas. Ó a catedral aqui, tá vendo? Ó ela aí, ó. 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 Vamos lá. Cara, é aqui em cima, ó. Olha aí. Tá vendo ali embaixo? Vamos colocar aqui no modo foto, ó. Tá aqui, ó. É aqui que você vai encontrar o danado do troféu, galera. É só pegar que vai dropar pra você, né? O troféu no caso do jogo. Beleza? Então, olha aí. Melhor esquecer. Tá ali. O troféu. Ganhamos. Já era. Tá bom? Então, é uma dica bem simples. Vamos lá. Se a gente dá uma olhada aqui, ó. Vamos lá embaixo lá. É uma dica bem simples, mas se você não quiser perder, né? Aí, ó. Tá aqui. Se você não quiser perder o troféu, ou melhor, se você quiser platinar, né, o game, obviamente você não vai perder esse troféu aqui. Então, vai lá. Faz isso a alegria, beleza? Beijão. Sucesso. Daqui a pouco tem live. Tamo junto. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.